O que é o ano passado? Estavam com as mesmas expectativas para o ano de 2015 e não aconteceu nada de bom para elas, a vida piorou, a qualidade de vida foi cada vez pior e está chegando agora no final desse ano sem qualquer perspectiva para o ano que vem. E eu digo que isso se dá porque essas pessoas ainda não entenderam, não caiu a ficha, que é impossível a pessoa ter vida, uma vida de qualidade, uma vida com abundância conforme o Senhor Jesus promete, sem a presença da fé, a fé viva, não da religião, o espírito da fé. O espírito da fé é o espírito de Deus. É impossível a pessoa ultrapassar as barreiras das dificuldades, dos problemas, das situações difíceis sem o Espírito Santo. Jesus, antes de subir aos céus, antes de ascender aos céus, ele disse, olha, aguardai para os discípulos, aguardai em Jerusalém, até que do alto, até que do alto sejais revestidos do Espírito, o Espírito Santo. O Espírito que me guiou, em outras palavras Jesus está falando. O Espírito que me deu forças para suportar a cruz, suportar as chicotadas, suportar os carnes, o ódio, a perseguição, as injustiças. Ele me deu fôlego para suportar o deserto, ele me deu fôlego e me deu vida para que eu pudesse morrer na fé e pela fé ressuscitar. Pelo espírito da fé. Porque quem ressuscitou Jesus foi o espírito dele, o espírito de Deus. Então, Jesus, Jesus, minha amiga, meu amigo ouvinte, se faz presente na nossa vida na pessoa do Espírito Santo. Então, ele que começou a obra redentora, ele vai continuar, ele vai continuar por toda a vida até o seu retorno. Porque cada ano que passa e começa um outro ano, então está mais próximo à sua volta. Jesus começou a sua obra redentora e há de terminá-la quando vem buscar a sua igreja para o lugar reservado, preparado por ele mesmo. Para todos aqueles que sofreram, lutaram e perseveraram na fé. É impossível uma pessoa alcançar a salvação, é impossível a pessoa alcançar, alcançar uma vida de qualidade e garantir a sua salvação eterna, sem o Espírito Santo, é impossível você manter-se na fé sem o Espírito Santo. Diariamente, nós temos baixas na igreja, baixas de pessoas, membros, baixas de pessoas oficiais da igreja, pastores, bispos, esposas, obreiras, obreiros. E tem também outras tantas pessoas que têm substituído, que têm ocupado o lugar dessas outras pessoas. Quer dizer, nós vivemos, nós estamos vivendo nesse mundo sujeitos aos seus trancos, aos seus problemas que Jesus enfrentou. Jesus enfrentou, quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele foi levado para ser provado, provado, para que então pudesse ser aprovado, para que então pudesse ter condições de enfrentar coisas maiores e piores lá na frente, como de fato enfrentou. Mas ele tinha o Espírito Santo. E quando a pessoa não tem o Espírito da fé, o Espírito de Deus, ela não tem condições, ela não tem suporte para aguentar os trancos da vida. Então, por isso, a igreja do Senhor Jesus tem essas baixas, essas perdas, porque muitas pessoas entram na euforia, na alegria, no entusiasmo, mas quando vêm as rebordosas, quando vêm os problemas, quando vêm as perseguições, quando tem que enfrentar o ódio das pessoas, as injustiças, então, muitos descambam e saem da igreja, saem da fé, abandonam a fé. Ora, é por isso, é por isso que o Senhor Jesus diz no seu texto lá, aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Quer dizer, somente é vencedor aquele, não que começa bem, mas aquele que termina bem, que mantém-se na fé até o fim. E para manter a gente na fé até o fim, só recebendo o Espírito Santo. Não tem jeito. E sem essa, minha amiga, meu amigo ouvinte, de dizer, não, eu tenho o Espírito Santo. Se você diz que tem e não tem, você está enganando-se a si própria. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente é forte, a gente tem a unção de Deus, a gente vence. As dificuldades vêm, os problemas, as lutas. Nós enfrentamos muitas lutas. Nós passamos nesse mundo desértico, mas vencemos, por quê? Por conta do Espírito que está em nós. Agora, presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Porque muitas pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo e que ligaram o botão automático, quer dizer, deixaram as suas vidas serem carregadas de acordo com o vento desse mundo e não ativaram a sua fé, não exercitaram a sua fé, não mantiveram a sua fé em exercício, essas pessoas, obviamente, caem, elas são destruídas. Por quê? Porque lhes faltou o Espírito da fé. Então, não adianta você dizer, confessar, eu tenho o Espírito Santo. Se você não tem, então, minha amiga, meu amigo, cedo ou tarde, você vai também ser mais uma baixa dentro da igreja do Senhor Jesus. Não tenha dúvida disso. Então, é por isso que nós estamos começando o jejum de Daniel. O jejum de Daniel não é um simplesmente algo, uma boa ideia, boa sugestão, não é uma aventura. Não. O jejum de Daniel é para aqueles que realmente querem, querem conhecer o Senhor Jesus acima de todas as coisas deste mundo. Tal e qual Zaqueu. Zaqueu era ladrão, chefe dos ladrões, suvina, avarento, egoísta, pensava somente em si próprio. O que ele tinha de baixinho, ele tinha de pecador. Não obstante, mesmo nessa qualidade de a pior das criaturas humanas, ainda assim, ele achou graça, ele achou misericórdia, alcançou a misericórdia de Deus por ter sido convidado por Jesus para cear na sua própria casa. Quer dizer, ele sentou-se à mesa com o Senhor Jesus. Sentou-se à mesa com o Senhor Jesus. Mas era um pecador. Como é que ele foi levado a essa condição, mesmo sendo um grande pecador, sentar-se à mesa com o Senhor Jesus? qual é a pessoa neste mundo que recebe uma pessoa de prestígio, uma pessoa importante, um rei, uma rainha, um presidente, é capaz de receber um bandido, um assaltante, um ladrão, uma pessoa imoral, etc, etc. Jesus recebeu esse ladrão. Por quê? Porque dentro de Ezaquiel havia um querer, excessivo querer de conhecer Jesus. Ora, quando a pessoa tem esse desejo imenso de conhecer o Senhor Jesus, o Espírito Santo conhece. O Espírito Santo conhece, sabe. Sabe que ele era pecador, mas sabe que dentro dele havia um desejo maior do que todos os seus pecados. O desejo de conhecer Jesus, o Filho dele, o Filho de Deus. Quando a pessoa esboça esse desejo maior de conhecer Jesus, então o Espírito Santo marca o encontro de Jesus com essa pessoa. e aí acontece a novidade de vida. Acontece uma nova criatura, que foi o que aconteceu com Ezaquiel. E Ezaquiel ficou tão feliz, tão alegre, tão radiante, tão puxa vida, que ele desprezou toda a sua riqueza, toda a sua usura, todo o seu egoísmo. Ele desprezou tudo aquilo que ele era para ser uma nova criatura. A grandeza de Ezaquiel não foi simplesmente pegar metade dos seus bens e dar para os pobres e devolver o que havia roubado das pessoas quatro vezes mais. Não! Ezaquiel se dispôs de tudo, se despojou de tudo, inclusive de toda a sua ganância. e então quando ele esboçou essa fé para com o Senhor Jesus, que não pediu nada, Jesus não pediu nada, engraçado que com o jovem rico Jesus pediu tudo, mas Ezaquiel Jesus não pediu nada. E sabe por que Jesus não pediu nada a Ezaquiel? Porque Ezaquiel liberalmente, espontaneamente, resolveu dar tudo, dar toda a sua vida, colocar toda a sua vida no altar. Ora, isso é obra, obviamente, do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que operou Ezaquiel esse desejo grande de colocar toda a vida no altar. Agora, você que me ouve neste momento e que por acaso está vivendo uma vida de má qualidade, muito, muito ruim a sua vida, terrível. Você talvez seja uma pessoa cristã, você seja uma pessoa até fiel na sua igreja, mas a sua vida não vai para frente, não vai para frente. Tem alguma coisa barrando você. Entra ano, sai ano, sua vida é a mesma coisa. Por exemplo, nessa época, você deve estar se preparando para participar da Santa Ceia do final do ano, não é? Agora, quinta-feira. Eu sei que muitas pessoas estão assim, até ansiosas para que chegue esta quinta-feira às dez horas da noite e nós teremos aquela Santa Ceia do final do ano. a Santa Ceia que com certeza faz a diferença na vida daqueles que realmente querem uma vida nova. Então, você está desejoso, mas o ano passado também você esteve assim e não mudou nada esse ano. Será que não vai acontecer a mesma coisa o próximo ano? Não é? Eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa, minha amiga, meu amigo, é para isso que eu estou aqui. Eu quero chamar a sua atenção de que se você não receber o Espírito Santo, não adianta você participar da Santa Ceia, não adianta você ser fiel dizimista, não adianta você conquistar mundos e fundos, não adianta você se casar, não adianta você ser uma pessoa de sucesso, porque sem o Espírito Santo é impossível ter a qualidade de vida que Jesus promete em João capítulo 10 versículo 10. É impossível. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele, Jesus, veio para trazer vida e vida com abundância. isso não tem acontecido com você. Você continua sendo roubada, você continua sendo destruída e aos pouquinhos você está morrendo, aos pouquinhos você está perdendo a sua vida. Oh, minha amiga, meu amigo ouvinte, então, o que eu queria que você soubesse? Para você colocar toda a sua força nesses dias que seguem o jejum de Daniel. Toda a sua força, toda a sua força. Coloque todo o seu desejo. Por isso que nós fazemos o jejum de Daniel. Quer dizer, nos desvencilhamos das notícias desse mundo, nos desvencilhamos dos entretenimentos, dos bate-papo furados, nas redes sociais, nos desvencilhamos das novelas, nos desvencilhamos de tudo aquilo que neutraliza a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão. Porque nós colocamos nesses 21 dias todo o nosso intelecto, toda a nossa inteligência, toda a nossa mente nas promessas, nas palavras, nos ensinamentos, na lei, na palavra de Deus, para que, então, venhamos beber do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é Espírito e vida. Quando você lê a palavra de Deus e medita nela, você bebe do Espírito de Deus. É como eu tenho falado. Quando a gente ora, quando a gente ora, a gente fala com Deus. É daqui de baixo para cima. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, meditamos nela, então, Deus fala conosco. E quando Ele fala, cada palavra desce uma porção do seu Santo Espírito sobre nós. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria que você mantivesse esse pensamento, o seu pensamento voltado para o recebimento do Espírito Santo, que é a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida. E para isso, nós vamos, neste momento, entrar num lugar separado. Você, eu e o Senhor Jesus. e vamos falar com Ele. Vamos unir a nossa fé para que Ele venha derramar o seu Santo Espírito na sua vida. Prepare-se agora. Procure um local onde você possa estar sossegada, sossegado e possa orar comigo. E se não puder, então, com o fone de ouvido, alguma coisa assim, você mantém-se ligado nessa oração conosco. Se for possível, coloque um copo d'água, uma garrafa d'água sobre o seu rádio, receptor, televisor, nós vamos orar e, então, você vai receber do Espírito de Deus. Meu Deus e meu Pai, Santíssimo Senhor dos céus e da terra, Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, só o Senhor é Todo-Poderoso, só o Senhor é Criador de tudo o que existe em todo o universo e nos céus. Ó, meu Pai querido, isso que é a nossa riqueza, a nossa glória, meu Pai grandioso, glorioso, infinito, que um dia me viu como o Zaqueu, pobre e miserável, a diferença é que Zaqueu era rico, eu era pobre e miserável e perdido e desprezível e desprezado. Mas o Senhor viu alguma coisa que o chamou atenção, o desejo de conhecê-lo, Senhor. e por conta disso tu vieste Espírito Santo e me revelaste o teu Filho Jesus, me apresentaste o Senhor Jesus. Porque quando o Senhor veio, o Senhor que é luz, mostrou para mim como eu era ou estava em trevas. e então naquele instante desesperado eu gritei quem poderá me dar luz, quem poderá me salvar? Então, Senhor Espírito Santo, tu me apresentaste o teu Filho, me revelaste o teu Filho Jesus. Eu conhecia um Jesus de pau, de pedra, de metal, de ouro, de prata mas não conhecia o Jesus vivo. E então quando o Senhor me apresentou Ele estendeu as mãos, Ele estendeu as mãos para mim e me tocou e me transformou, me libertou, me perdoou, me salvou e desde então, meu Pai, diante da grandeza, da alegria, da felicidade que o Senhor me deu, eu não tive outra opção senão optar, escolher, passar para outras pessoas aquilo que o Senhor me havia dado. e desde então, meu Pai, nós vimos fazendo isso. Há cinquenta e três anos, vimos lutando para que outras pessoas venham também ter o mesmo direito que eu tive. E neste momento, eu quero te pedir por essa criatura que ora comigo e que está aí se debulhando em lágrimas desejosa, querendo de forma extraordinária o teu Espírito. Venha, meu Senhor, operar neste ser de forma toda especial. Ela não tem que esperar vinte e um dias para receber o teu Espírito. Pode ser aqui e agora. eu quero que seja aqui e agora. Então, eu peço que, dada essa nossa união de fé, ela e eu, ela querendo o teu Espírito e eu querendo que o teu Espírito venha sobre ela, então, nós unimos a nossa fé de acordo com a tua palavra, porque o Senhor disse, se duas pessoas ou mais concordarem na terra será feito no céu, então, meu Senhor, cumpra-se a tua palavra, desça o teu Espírito sobre ela nesse momento. Desça a tua presença, meu Pai, e faça aquilo que ninguém pode fazer. venha sobre ela, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, aí onde você está, aí neste momento, você vai abrir o seu coração, a sua alma, e vai falar com Deus, não peça pelo filho, pelo pai, pela mãe, por fulano, beltrano, cicrano, não, seja inteligente, use a inteligência, se você quer o Espírito Santo, peça o Espírito Santo, Jesus disse, qual pai, que se o filho pedir pão, lhe dará pedra, se pedir peixe, lhe dará uma cobra, não, o pai dá aquilo que o filho pede, então, se você quer o Espírito Santo, diga, Senhor Jesus, eu não mereço, eu sou como Zaqueu, também não mereço, mas eu te peço, tenha compaixão de mim, fale com Deus agora, receba o Espírito de Deus, aí onde você está, minha amiga, meu amigo ouvinte, receba do Espírito do Deus Altíssimo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, olha minha amiga, meu amigo ouvinte, todos os dias, durante esse jejum de Daniel, nós estaremos orando e logo após a oração, você pode beber a água, tá bem? E nem precisa receber a orientação, ó, beba água agora, não, você pode beber a água, logo após a oração, beba da água, como símbolo do Espírito Santo, tá bem? Eu queria aproveitar a oportunidade, já que nós estamos chegando nos últimos momentos, nos últimos dias deste final do ano, e fazer um convite especial para você. Nesta quinta-feira, nesta quinta-feira, nós teremos a última santa-ceia do ano, que é o romper do ano velho para o ano novo. Nós começaremos a reunião às dez horas da noite, todo o Brasil, e no Templo de Salomão não vai ser diferente, inclusive, se você vai participar da santa-ceia no final do ano, no Templo de Salomão, por favor, chegue cedo, chegue antes, bem antes das dez horas, porque depois das dez horas, dez horas nós fechamos os portões, e já não entra mais ninguém. Se você vai participar no Templo de Salomão, então você chegue antes das dez horas, bem antes, para poder estacionar o seu carro, deixar seu filho na escolinha, e ir lá, sentar-se lá no Templo, e aguardar o início da reunião. E nós temos aquela palavra que o anjo falou para João, o apóstolo João, dizendo assim, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós estamos chamando a todas as pessoas para a ceia das bodas do Cordeiro neste final do ano. Você passar do ano velho para o ano novo na presença de Deus. Aliás, esse é um dos meus segredos, porque todos os anos, excepto, parece que uma única vez quando eu estava lá em Israel, eu não fiz, mas todos os demais anos, durante 52 anos, eu termino o ano velho e começo o ano novo na presença de Deus. É isso que acontece. Todos, todos os anos, nós passamos na presença de Deus. Antigamente, a gente passava festas nos lugares por aí, passeando, enfim, festejando com familiares. Não, desde o dia em que o Espírito Santo me convenceu das trevas que havia dentro de mim, me fez nascer de novo, então, eu não quis outra coisa senão terminar o ano e começar o ano novo na presença do meu Senhor. Senhor, então, se você quiser fazer o mesmo, desejoso, desejosa de ter um encontro com Deus, venha participar dessa Santa Ceia especial, a Santa Ceia das Bodas do Cordeiro de Deus. Nesta quinta-feira, às 10 horas da noite, às 10 horas da noite, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, em todo o mundo nós teremos essa Santa Ceia e você é o convidado, você é chamado para participar, seus amigos, reúna seus conhecidos, seus parentes, seus familiares, ao invés de você ir para outros lugares onde existe bebida, onde existe violência, onde existe bebedeira, onde existe drogas, onde existe canções que nada tem a ver com a fé cristã, então você vai para a casa de Deus, lá, terminar o ano velho, começar o ano novo na presença de Deus, quer dizer, o mesmo Deus que me guardou durante todo este ano de 2015, vai me guardar durante todos os dias do ano de 2016, Deus, porque, porque eu estou honrando, eu estou vindo à casa dele, colocando a minha vida lá na presença dele, terminando o ano velho e começando o ano novo na presença dele, então, é óbvio que se eu o honro, ele vai me honrar, se você o honra, ele também vai te honrar, nesta quinta-feira, no templo de Salomão, às 10 horas em ponto, vai ter o início da reunião, e todos são muito bem-vindos, nós ficamos por aqui, amanhã estaremos nessa mesma fé do jejum de Daniel, durante todos esses 21 dias, e estaremos com vocês aqui também de volta, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos.